Oi, aqui é o Silas e seja bem-vindo ao meu mundo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês 5 motivos pra você comprar sua MT-07. Pra ficar um vídeo curto, rapaziada, pra não enrolar bastante. Primeiro motivo, a moto é muito leve. Então ela é praticamente uma CGzinha 2005 a 2008, uma fãzinha varetinha 125. Muito leve, a pilotagem dela é muito gostosa. Só que é uma moto de 700 cilindrada, né? Segundo ponto. A pilotagem é muito boa. Como eu falei, ela é igual a CGzinha, você consegue botar ela em qualquer lugar que você queira. Pra ela ser uma moto com entre-eixo curto. Então isso é bem interessante. Terceiro ponto, rapaziada. Economia. A minha moto, ela tá fazendo a média de 24km com 1 litro. Aí você pode estar pensando, ah, mas eu não vou comprar uma moto de alto cilindrada pra mim fazer média. Rapaziada, eu faço média, entendeu? Porque como eu uso a moto pra trabalhar, então eu preciso de uma moto que seja tanto esportiva como econômica também. O quarto ponto, rapaziada. A moto, ela é muito divertida. De longe, é a moto mais divertida que eu já pilotei na minha vida, cara. Por que que eu falo isso? Porque ela é uma moto, cara, pequenininha, forte, entendeu? E muito gostosa de andar. Então, quando você muda nela, é igual eu falei, é uma CG de 700 cilindrada. Você imagina uma CGzinha se leva pro lado que você quiser. Assim, a MT-07. A moto é muito divertida, rapaziada. Você pode ter certeza que a diversão vai ter garantida. E o quinto ponto, é o torque dela, é animal, cara. A moto é muito forte. Muito forte mesmo. Ah, mas a GSX mais a MT-09 é mais forte. Cada moto tem os seus pontos negativos e positivos. A gente tá falando da MT-07. Essa moto é muito leve, tem muito torque. A minha, de terceira marcha, se eu acelerar, ela empina, entendeu? É uma moto assim que você tá com o coração na mão o tempo todo. Porque... Ela tem muita força. Então, esse torque, ele é muito gostoso. Só que também, rapaziada, é muito perigoso. Né? Se você não tiver cuidado... Todos esses pontos positivos que eu falei, acaba se tornando... Né? É... Um perigo. Porque se você não souber usar essa moto, ela pode ceifar a sua vida. Beleza? E de bônus aqui, vou falar pra vocês que ela tem um design e um ronco mais top, cara. Ah, mas ronco de moto quatro cilindros é melhor. Rapaziada, se você comprar moto... E ficar ligando pra ronco de motor, você vai perder a oportunidade de dirigir várias motos. Tem a Panigale, que tá aí também, que não tem esse ronco do quatro cilindros em linha. Né? A nova Yamaha R1 Crossplane também. Então, tipo, rapaziada, cada moto, ela tem o seu ponto, né? Tem o seu ronco diferente. Né? Então, aprenda a gostar de motos. Mas, tipo, sai um pouco dessa de... Ah, não, eu só vou comprar uma moto se ela for com quatro cilindros. A MT-09, cara. Tem três cilindros e é um ronco animal. Então, vai de gosto, né? Vai dar vibe também que você tá naquele momento. Então, era esse o vídeo que eu queria deixar pra vocês aqui. Espero que, se você tiver na dúvida aí de entregar uma MT-07, esse vídeo possa ter ajudado você. Beleza? Eu gostaria de estar fazendo um vídeo motovlog, só que vocês estão ligados. Se eu andar na moto e dar um grauzinho, o YouTube vai me barrar a minha monetização. E eu tô precisando do vídeo monetizar pra mim pagar o conserto da minha moto. Beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.